Os bombeiros foram acionados para apagar o fogo nessa casa. Mais de uma hora depois do combate, ainda saía fumaça em uma das janelas. Quando os militares chegaram ao local, perceberam que não era um simples incêndio. Havia um homem lá dentro. O SAMU foi acionado e constatou que Valdo Afonso de Oliveira, de 49 anos, já estava morto. A polícia militar foi chamada. Havia sinais de que o pedreiro estivesse amarrado. Ele encontrava alguns sangramentos, também encontrava algumas amarrações. Uma amarração no braço, com um pedaço de pano, e outra na perna. Considerando esses indícios, a gente acredita que foi um homicídio e essa vai ser a codificação da polícia militar. Familiares da vítima foram ao local reconhecer o corpo. A polícia vai apurar o que pode ter ocorrido. Levantamos aqui no local com vizinhos. É um indivíduo bastante tranquilo. Não tem problema com ninguém, mas nós estamos diligenciando para tentar fundamentar o nosso boletim de ocorrência da melhor maneira possível.